E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e eu vou contar, compartilhar com vocês para vocês verem que nem sempre a vida de advogado são flores então eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje comigo hoje não, porque esse vídeo eu gravei já faz um tempo, semana passada digamos assim semana passada cheguei lá no escritório, onde eu trabalho, que eu trabalho para um escritório, para uma empresa cheguei lá, entrei na minha sala, daí vem o dono da empresa nem bom dia dá, já entrou na minha sala aos berros falando de um documento que eu juntei no processo e que eu fiz prova contra ele, daí eu falei assim, olha, peraí, todos esses processos relacionados a esse caso em específico todos eles passam pela revisão da sua esposa, que é a outra advogada que trabalha lá daí ele falou assim, não interessa, vocês são advogado, como que vocês juntam um negócio desse no processo fazendo prova contra mim, gente, o documento juntado não fez prova contra ele não tem nada a ver, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui daí eu falei para ele, mas tipo, o documento que foi juntado foi o documento enviado pelo seu contador não fez prova contra o senhor claro que fez, olha aí o que a advogada da parte contrária está falando eu falei, tá, é a advogada da parte contrária que está falando, não é o juiz e o juiz ainda nem mandou a gente se manifestar sobre o que ela está falando então não tem por que falar que juntou prova contra o senhor agora o senhor quer que junte o documento correto eu não quero é nada, eu quero que agora vocês vão lá, falem com o juiz e vocês é que se virem para arrumar isso daí eu falei, tá, tudo bem, eu vou esperar a sua esposa chegar, vou conversar com ela e daí a gente vê o que vai fazer dele saiu da minha sala esbravejando, sabe mas tudo assim gritando, sabe gente, desnecessário, conversa pergunta, por que que vocês juntaram tal coisa? olha, tal coisa que vocês juntaram não poderia me prejudicar? conversa numa boa, não precisa chegar gritando, esbravejando só porque você é o dono do negócio não é assim que funcionam as coisas educação em primeiro lugar, né e daí, depois que ele foi embora eu mandei no whatsapp dele de novo uma mensagem falei assim, olha, todos os processos relacionados a esse caso específico são revisados pela sua esposa se ela pede para eu juntar alguma coisa, tem que juntar eu sigo o que ela fala, o que ela determina agora, outra coisa o senhor quer que eu arrume isso e vá lá falar com o juiz? ok, eu vou precisar desse documento, desse documento e desse documento e tem que ser assinado pelos sócios da empresa e pelo seu contador e quem fornece esse documento é o seu contador então o senhor pode ir providenciando enquanto o juiz não mandou a gente se manifestar porque tem um tempo daí, depois que eu tiver com esse documento na minha mão eu junto no processo e aí sim eu vou lá falar com o juiz daí ele mandou um joinha pra mim no whatsapp sabe, tipo olha, mas eu juro faltou isso daqui, ó isso aqui, isso aqui pra eu pegar minha pastinha colocar embaixo do meu braço mandar pra casa do caralho desculpa a expressão e sair pela porta e não voltar mais porque assim, tipo é muito fácil tipo a incompetência das pessoas e depois joga a culpa em cima do advogado que o advogado que não fez que o advogado que deixou de fazer que o advogado que errou que o advogado que não se manifestou que o advogado que não sei o que é muito fácil tacar a culpa no advogado taca lá no rabo do advogado mas quem é a culpa lá atrás quem que não fez lá atrás e deixou chegar até aqui pro advogado resolver então de quem que é a culpa né, mas a culpa é minha eu sou o dono da empresa eu coloco a culpa em quem eu quero é bem assim que funcionam as coisas hoje em dia então nem tudo na vida de advogado são flores e a gente vai engolindo esses sapos né daí o pessoal fala ah, mas é uma maravilha ser autônomo tá, é uma maravilha ser autônomo mas talvez se eu fosse autônomo eu não estaria ganhando o salário que eu ganho mensalmente e eu sei que aquilo ali tá garantido todo mês que vai entrar na minha conta se eu fosse autônomo talvez se eu fosse autônomo em São Paulo que é uma cidade grande talvez eu ganhasse mais mas aqui no interior tipo, tem um advogado em cada esquina né, tipo você anda um quarteirão tem um escritório de advocacia você anda mais um pouquinho tem outro você anda mais... tem outro tem muito escritório aqui e tem aquelas panelinhas, sabe tipo trabalhista todo mundo vai naquele cara criminal todo mundo vai naquele cara que é o famosão da cidade daí até eu chegar ao patamar que esses famosões chegaram demora um pouquinho, né então por isso que eu às vezes engulo sapo então é que nem eu falei lá na minha página engoli o sapo e tô aqui de tarde continuando a fazer os meus prazos no dia, né e eu sei que o meu trabalho eu faço muito bem feito então eu ponho a cabeça no meu travesseiro e durmo tranquilamente porque eu não perco o prazo e o meu trabalho eu faço muito bem feito mas é isso aí mais um vídeo aqui por um Vida de Advogado pra vocês verem que nem tudo são flores no nosso dia a dia tá bom? um abraço pessoal Rogério Gimenez Vida de Advogado Direto de Itu até mais tchau, tchau Tchau